Achei um bom amigo Nos vales é o lírio, a estrela da mão O escolhido dos filhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Só olhe, sinto de mina, toma-se Nos vales é o lírio, a estrela da mão O escolhido dos filhares para mim Levou-me as dores totais, as mágoas mentiras Minha fortaleza é na tentação Deixei por ele tudo, os ídolos E ele me conserva o santo coração Que o mundo me abandone, persiga o tentador Jesus me guarda até da vida ao fim Nos vales é o lírio, a estrela da mão O escolhido dos filhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Só olhe, sinto de mina, toma-se Nos vales é o lírio, a estrela da mão O escolhido dos filhares para mim Não desampara nunca, nem me abandona Ser fiel e obediente eu viver O muro é de fogo que me protege Até que venha-me o tempo de morrer Ao céu, ao céu, ao céu então voando Sua glória eu verei Onde a dor e a morte nunca vem Nos vales é o lírio, a estrela da mão O escolhido dos filhares para mim O escolhido dos filhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Só olhe, sinto de mina, toma-se Nos vales é o lírio, a estrela da mão O escolhido dos filhares para mim